Olá amigos da NET MÁGICAS e vamos para mais um lançamento sensacional aqui na NET MÁGICAS Hoje eu vou mostrar para vocês na verdade uma curiosidade que é exatamente isso daqui Uma caixa de baralho dentro de uma garrafa totalmente lacrada Obviamente você vai perceber que o baralho não passa pela boca da garrafa E esse baralho está aqui dentro desta garrafa totalmente lacrado Inclusive com um plastiquinho, não sei se dá para perceber aí Isso aqui na verdade é um enfeite para o seu escritório, para o seu ambiente de trabalho, de mágico, sei lá Mas não deixa de ser uma curiosidade, porque as pessoas vão pegar essa garrafa E vão ver que é impossível do baralho ter entrado dentro da garrafa e passado pelo gargalo Bom, obviamente isso aqui é um produto artesanal Se você der uma procurada na internet você vai ver como se faz isso É extremamente trabalhoso e é o meu amigo mágico Gui Delfrate que fabrica isso daqui Então, por se tratar de um produto artesanal e demorado para se fazer Nós não temos isso a pronta entrega Ele leva aí em torno de 7 dias para ter sido concretizado e enviado depois de efetuada a compra no site Você vai poder escolher a cor do baralho que você quer dentro da garrafa Tem a versão também com uma predição Você pode escolher a carta que você quer que fique na predição Então você vai, sei lá, fazer um efeito de mentalismo E no final você vai mostrar a garrafa Todos vão ver que o baralho está dentro Não poderia ter entrado pelo gargalo Teoricamente não E termina com a predição da carta Tá certo? Então Este é o Deck in the Bottle É um produto artesanal de fabricação do meu amigo mágico Gui Delfrate Disponível aqui na Netmagics Só lembrando que este é um produto artesanal O prazo para o despacho dele é em torno de 7 dias Uma semana Mas você pode escolher a cor do baralho E também se você quer com uma predição E qual a carta da predição que você deseja para você Tá bom? Então Este é mais um produto sensacional Que você encontra aqui na Netmagicas Deck in the Bottle Se você não curtiu este vídeo Já deixa o seu curtir aqui Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva E logo traremos mais lançamentos sensacionais Como este daqui Forte abraço Fica com Deus E até a próxima Fica com Deus 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 Fica com Deus